Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora. Bom dia, meus amigos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro no seu Facebook, no seu YouTube. Você que está chegando aqui agora, 5 horas da manhã. A gente desde cedo, eu costumo botar o despertador bem cedo para trazer as notícias do Mengão para vocês. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, o sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. O Flamengo que tem 10 dias, mais até, tranquilo para fazer a preparação para a grande decisão do Campeonato Carioca, do Cariocão Betfair. O Flamengo que agora só joga no dia, provavelmente no dia 31. Não teve jogadores convocados para a seleção brasileira, mas teve o Isla e o Arrascaeta para as seleções do Chile e Uruguai, respectivamente. O Arrascaeta, inclusive, se apresentou, a seleção uruguaia publicou ele se apresentando. E a gente chega aqui para também lembrar você que você pode aproveitar a oportunidade desse momento, porque vai mudar, o preço vai voltar a ser alto. A gente ainda está com desconto no Betzord, que é a sua inteligência artificial te ajudando nos melhores resultados esportivos. Eu ontem arrebentei, ontem eu arrebentei a boca do balão, tive altas dicas e você pode ter dica o dia inteiro, tanto para esportes quanto para futebol e, além de tudo, um curso incluído no valor. Mais de R$ 1.200 de desconto, 90% de desconto para você adquirir agora no comentário fixado do YouTube, chat fixado e também na descrição do Facebook. E você que está querendo desconto para adquirir o seu manto, esse aqui está nas lojas, esse aqui é aquele baseado no Team Gaste, baseado nos mantos de 2006, da Copa de 2006, você pode garantir nas lojas oficiais, físicas e online. Online você tem desconto de 5% do cupom PAPA, então aproveite. A gente estava falando desses jogos das eliminatórias, que o Flamengo só deve voltar a campo no dia 31, que é o primeiro jogo da final, depois no dia 3, depois no dia 9, os dois jogos da final, depois no dia 9 contra o Atlético Goianiense. Então o Flamengo tem agora muito tempo para se preparar, o Paulo Souza tem tempo para preparar esse time e botar esse time para começar a jogar bem de verdade. Jogou bem contra o Bangu, 6x0, mas jogar bem contra o Bangu, tranquilo, né? A questão é, a gente quer ver o Flamengo ganhando, principalmente esse jogo que a gente viu ontem, Fluminense-Botafogo, horroroso, que eu fiz até a live aqui, horroroso. O Flamengo tem que jogar para ganhar e ganhar bem de qualquer um dos dois, né? Não pode ser ficar contando de empatar, levar para pênalti ou ganhar de 1x0. Pô, pelo amor de Deus, o Flamengo tem que ganhar e ganhar bem. O nível técnico é muito superior do Flamengo com relação a essas equipes aí. Não pode mais continuar desse jeito. Tem que entrar e jogar bem, ganhar jogo, ganhar mostrando superioridade. Isso é muito importante, né? Então o Flamengo entra em campo aí no dia, provavelmente no dia 31. Tem esse tempo aí todo, né? Com a questão das eliminatórias, os dois jogos das eliminatórias. Eu até tentei me credenciar. Meu credenciamento foi negado. Uma tristeza, né? Eu ia lá, de repente, vai que o Vidal, jogador do Chile, vai que o Vidal viesse... Eu nem conferi se ele foi convocado para a seleção chilena. O Vidal, vocês podem até me ajudar aí nos comentários. Posso entrar aqui, posso entrar aqui para ver se o Vidal foi convocado pela seleção chilena. Porque eu estava me credenciando até para isso, para ver se o Vidal tinha sido convocado. Porque eu ia perguntar alguma coisa com relação ao Flamengo para ele, né? No jogo entre o Brasil e o Chile, né? Mas não estou vendo aqui a lista dos convocados. Não estou achando. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Aí o Flamengo, então, enfrenta o Fluminense ou o Botafogo no dia 31. E aí tem esse jogo no Maracanã no dia 29. E aí a seleção brasileira teve um problema aí que aconteceu e poderiam chamar jogadores do Flamengo, né? Que foi justamente a questão do Gabriel Magalhães, né? Que pediu dispensa para acompanhar o nascimento da sua filha. E aí sim, o Rafinha, né? Que está com Covid. Mas o Tite, segundo o TNT Sport, não deve chamar nenhum outro jogador para o lugar. Poderia ser o Gabigol ou o Pedro. Mas ele acabou que não vai chamar e não influenciar nada com relação ao Flamengo. Até porque o jogo dava tempo dele jogar. E o jogo no Maracanã e tudo mais. E a gente, aproveitar que a gente está falando que o Gabigol, então, não deve ser convocado para a vaga aí do Rafinha. Para a gente falar sobre o próprio Gabigol, né? E do Nunes, que vão ser homenageados aí na Calçada da Fama hoje, né? No Maracanã. De acordo aí também com informações do Anselmo Góes. Serão eternizados aí na Calçada da Fama. A gente vai estar lá fazendo a cobertura para vocês, né? E a gente tem então aí o grande, o artilheiro das grandes decisões, o Nunes. E o Gabigol aí que tem feito história no Flamengo, sendo homenageados. Eu quero passar para vocês uns números interessantes aí do Hugo. O Hugo Souza, né? Que fez uma grande partida aí contra o Vasco. Em dois jogos, nos dois últimos jogos aí contra o Vasco, não estão contando aquele primeiro, foram três vitórias seguidas, mas nos dois foram zero gols sofridos, dez defesas, três defesas difíceis, 100% bolas defendidas, 10 de 10. Dois jogos sem sofrer gols, tá? Então, esses são os números aí do Hugo Souza, que vem crescendo, né, cara? Muito elogiado, mas torcedores ainda reclamam talvez da saída com os pés, mas eu percebo melhor assim com relação ao Hugo Souza. A gente tem aqui também o Roger Flores, né? O ex-jogador e comentarista o Roger Flores, falando que tem uma expectativa muito grande em Paulo Souza e tudo mais. Ele fala o seguinte, ó, a expectativa é muito grande pela qualidade que ainda tem o elenco do Flamengo. Aliás, se você bater o elenco de 2019 com o ex de 2022, o deste ano é mais robusto, né? E mais qualificados. Talvez conseguimos discutir o time titular, mas hoje o Flamengo tem opções no banco de reserva que não tinha na época do Jorge Jesus, tá? Ele no Seleção Esporte TV. Ele ainda fala o seguinte, Porém, o que o Flamengo apresenta com aqueles que entram para serem os titulares, né? E hoje não conseguimos saber quem são os titulares do Flamengo, isso porque o Paulo Souza muda muito, tanto de nomes quanto de posição. Acho até que isso atrapalha o rendimento. Contudo, o Flamengo ainda é seguro. As expectativas realmente são grandes, mas o elenco rubro-negro pode entregar mais. Então, há um consenso em boa parte dos comentaristas que o Flamengo pode entregar mais. Também temos aí o Paulo César, durante o podcast Posse de Bola 212, falando o seguinte, O time tem problemas, a saída de bola não foi boa. O time perdeu muitas chances de novo. Esse é o problema que até com o Jorge Jesus isso chegou a acontecer e afetou todos os técnicos. Eu acho que ainda falta muita coisa. Ao mesmo tempo, não adiantaria o Flamengo chegar no seu ápice agora no Campeonato Carioca. E aí eu concordo com ele, não é momento para se chegar no ápice, é no decorrer da temporada. Ele ainda falou o seguinte, é um processo que vai levar algum tempo. Poderia estar mais avançado? Sim. Deveria estar melhor? Também acho. Mas também acho que não adiantaria nada você ter atingido a excelência neste momento. Até porque as mudanças são muito grandes. São mudanças muito profundas que ele está tentando fazer. E aí eu concordo. Aí eu concordo. Também tivemos na Jovem Pan Esportes o Vampeta saindo em defesa do Paulo Souza. Acredite, o Vampeta saindo em defesa do Paulo Souza. O cara só tem três meses que está no Brasil. Aí o cara já quer a perfeição da bola. As coletivas são bem diretas, sinceras, como os portugueses fazem. Então, esse Flamengo tem que melhorar? Tem. Todo mundo fala isso. Eu achei ontem que o Vitinho entrou muito bem no jogo. Muito. Achei que o Marinho entrou bem, assim como o João Gomes de novo jogando bem. Quer dizer, são coisas positivas. Pô, o cara chegou numa final do Campeonato Carioca e está sendo questionado? Ah, mas é o Flamengo. Eu estou vendo aí o Real Madrid tomando 4 em casa. E o Vasco pode estar num mau momento, numa dificuldade nos últimos anos, mas não deixa de ser o Vasco da gama. Aí o Paris Saint-Germain já começou o domingo tomando 3 em casa. Parece que está batendo no Madureira. Parece que está batendo no Volta Redonda. Quer dizer, o cara está na final, esperando se vai ser Botafogo ou Fluminense. Deve ser Fluminense, que vem para a terceira final seguida com o Flamengo. O Flamengo podendo ser tri em cima do Fluminense e tetra no total. E o que se apresenta para ele no calendário brasileiro é o Campeonato Carioca. Então, esses números são ruins? Se ele vem aqui só para disputar isso aqui, é ruim? Não, não é. Os números não são ruins. O que tem é o Carioca, assim como o que o Palmeiras tem nesse momento, é o Paulista. Então, também concordo que isso aí é um exagero. A gente teve o Pablo postando aí nas redes sociais, né? Nunca desista daquilo que te faz sorrir, né? O zagueiro, então, postou em suas redes sociais uma foto treinando e com esses dizeres, né? E deixando os torcedores aí, né? Bem esperançosos. O meu amigo aí, o Diego Bigu, marido da Evelyn, da blogueira, né? Ele colocou um vamos, a mãozinha para o céu, né? Cara, a gente torce muito aí pela recuperação rápida do Pablo, mas que seja boa a recuperação. Que volte bem, volte 100% e possa ajudar o nosso Mengão a conquistar muitos títulos. A gente teve as meninas da Gávea empatando em 1x1 com a Ferroviária nessa segunda-feira, né? A partida aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi um bom jogo, né? Infelizmente, mas é 1x1. Mas a gente está aí para apoiar as meninas da Gávea, né? A Thaisa, que fez mais um jogo aí pelo Flamengo. E a gente teve esse empate. Mas, cara, é aquela coisa. A gente tem que estar aí sempre para apoiar o nosso Mengão, as nossas meninas. E com certeza vão melhorar. Ainda tem muito a crescer. O Flamengo, que no feminino, também tem um técnico português. Deixa eu só passar para vocês aqui. Com relação à informação aí do VN Casagrande, que passa com muita coisa que a gente... Passa com muitas das informações que a gente tem trazido. De que o Flamengo, para o ano que vem, não deve renovar. A gente já vem falando sobre isso. Não deve renovar com alguns jogadores. Não deve renovar com a maioria da geração 8-5. Muita gente até fala que não deveria ter renovado já com a geração 8-5. Eu só queria lembrar vocês que ontem mesmo, anteontem, no caso, no jogo do Flamengo, anteontem, no sábado foram as reuniões. Mas, no domingo, o Júlio Miguel Neto trouxe a informação que o Flamengo iria fazer uma outra proposta mais reduzida, de cerca de 17 milhões de reais, 3 milhões de euros, pelo goleiro Santos, o Atlético Paranaense. Essa proposta já foi feita e o Flamengo aguarda aí. O staff do jogador quer que o Atlético Paranaense aceite. O jogador está na torcida para vir para o Flamengo. E o Flamengo, então, fez essa proposta de 3 milhões de euros pelo Santos. E aí, a outra informação... E aí, essa sim, a gente também já vinha trazendo para vocês. Com relação às possíveis renovações. A gente tem aí o goleiro Diego Alves, o lateral René, o lateral direito Maurício Isla e o Diego Ribas. Ou seja, dois da geração 8-5. Ainda o Isla, que também não é tão novo, o René. Esses quatro jogadores não terão, então, os seus contratos renovados pela direção do Flamengo. Então, uma informação aí interessante, que confirma muito do que a gente vinha trazendo, que alguns jogadores não seriam renovados. A gente trouxe em primeira mão para vocês, lá atrás, que o Vitinho deveria ser renovado. E está fazendo... Está em uma excelente fase desde 2021. E começou 2022 muito bem também, apesar de ser reserva do técnico Paulo Souza. E ter entrado, às vezes, em pouco tempo dos jogos. Ele tem vindo muito bem. E o Vitinho será renovado. Os outros quatro que a gente acabou de falar aqui, confirmando informações anteriores, não devem ser renovados. Então, quando os contratos aí... Eles que têm contratos, todos eles têm contratos até dezembro. Então, chegou dezembro aí, mais sete meses... Mais nove meses aí de contrato com o Flamengo. E depois, não continuam mais. É provável que, caso o Diego Alves e o Diego Ribas queiram continuar no futebol, não encerrem suas carreiras, eles procurem uma equipe para encerrar a carreira para um último contrato. Talvez já o Isla, que deve voltar para o Chile ou para alguma equipe da América do Sul. E o René deve procurar uma nova equipe aí no Campeonato Brasileiro. É improvável que já comecem, inclusive, a procurar novas equipes aí para o restante da temporada. Não esperem, de repente, o final do contrato, até sabendo dessa notícia que não serão renovados. Convido você que está aqui com a gente até agora a garantir desconto na Outsider Tours. Tem um descontaço do Paparazzo Rubro Negro. O link vai estar aí no comentário fixado e na descrição do Facebook. Comentário fixado do YouTube, descrição do Facebook, junto com o link aí também do nosso Betzord, que está com desconto de 90%. Peça o desconto do Paparazzo sempre. Até mesmo nas lojas oficiais online, que você tem lá o desconto online de 5% com cupom PAPA. Desconto do Paparazzo na Outsider para a final da Libertadores. Fase de grupos, dia 25 tem sorteio e está chegando. Fase de oitavas, quartas e semi. E também a gente trazendo para vocês aí o nosso clube de membros e clube VIP. Clube de membros com sorteios e também com grupos que agora estão indo para o WhatsApp. Grupo Corneta e Grupo Passapano. Vai ficar maneiro. A Nath está preparando tudo aí. E também o nosso clube VIP, que tem grupo no WhatsApp e prêmios a cada sete meses. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Segue, compartilhe. Também jogue aí na sua página pessoal no Facebook. Jogue no WhatsApp para os seus amigos. Compartilhe, é muito importante. E você que está no YouTube, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação, sininho. Peço humildemente. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. Até mais tarde. A gente vai estar cobrindo, então, a calçada da fama do Nunes e do Gabigol. Vai ser show. Valeu! Tchau! Tchau!